E aí galera, beleza? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é falando sobre as novidades do novo jogo que vai vir ano que vem, que é o Roadcraft, as novidades da fase 14 de SnowRunner e do Expedition também, tá? Mas antes de a gente comentar sobre isso, se vocês puderem se inscrever, deixar o like, agradeço muito, estamos com a meta dos 4 mil inscritos, beleza? Então, bora lá para as novidades. Pessoal, eles lançaram uma notícia aqui no fórum deles e eles logo de cara já falam que o Roadcraft não é um novo SnowRunner, tá? Eles até falam assim, pois ele nem mesmo se enquadra na série MudRunner, é um jogo totalmente novo por si só, tá? Então, aquele vídeo que eu tinha feito para vocês há alguns dias atrás, está falando que talvez ele seria um sucessor de SnowRunner, podem descartar que o sucessor do Snow ainda não vai vir, tá? Então, esse novo jogo, ele vai ser totalmente novo por conta própria, ele vai ter mecânicas de SnowRunner, como o Expedition tem, mas numa nova rotina, digamos assim, de trabalhos dentro do jogo. Por exemplo, eles falam aqui, eles falam bem assim, ó, neste simulador de maquinário pesado, você comanda uma empresa especializada em restaurar locais devastados por desastres naturais. Sua missão é remodelar as consequências dirigindo sua frota de veículos de construção. Então, o Snow, o Snow, desculpa, a Fox, né, eles estão meio que tentando focar numa nova área de simulação, que é a área de construção. Muito legal, por sinal, tá? Muito bacana mesmo, fiquei bem contente com essa informação que eles deram. Então, ele vai ser lançado ano que vem, não vai ser o sucessor do SnowRunner, e ele vai ser focado na área de construção, como a gente viu no trailer. Muito legal, muito bacana mesmo. Agora, sobre SnowRunner, agora é o jogo que a gente tanto joga por muito tempo. É a temporada 14, galera, ela está sendo planejada, essa notícia foi meio triste, foi, está planejada para início de outubro. Eu achei que ia ser em setembro, mas eu me equivoquei, né. Não vamos ter a DLC em setembro, ou seja, mais um mês sem conteúdo do SnowRunner, só em outubro que nós vamos ter acesso, né, à fase 14. Ela vai ser focada, galera, pelo que eu estou vendo, missões de madeira. Agora, vamos ter dois novos batedores, tipo um motorhome, e esses dois novos batedores vai ter um sistema de radar embutido neles. Não vamos precisar usar implementos de radar neles, tá? Muito da hora mesmo. Eu vou deixar umas fotos aqui para vocês verem, beleza? Eles lembram muito as Ford's americanas, acho que eu não sei se é 750, 350, agora eu não lembro o nome, que elas têm um estilo de motorhome, muito top mesmo. Eu estou bem animado com essa fase 14. Lembrando, galera, que ela já está disponível para servidor de PTS para PC. Então, se você joga no PC, você consegue jogar o PTS, né, testar a DLC antes dela ser lançada. Beleza? E além desses dois novos batedores, vamos ter dois novos tratores. Eles vão vir com grua personalizável de madeira. E junto com isso, vamos ter um novo implemento de toras médias ou curtas, dependendo da configuração que você quiser no implemento. Bem interessante também. Essa fase, ela vai trazer algumas missões de fazenda, como era na fase 8. E vai ter missões de madeira. Pelo que eu estava dando uma lida, vendo um pouco, vai ter essa fase 14. Ela promete ter bastante missão de madeira, né? De levar toras médias, curtas, longas. E acho que como eles trouxeram esse novo implemento para o jogo, que quer dizer, eles vão trazer esse novo implemento para o jogo das toras médias e curtas. Então, vai ter bastante missão desse tipo. Lembrando, galera, que o Snow não tem implemento de toras curtas. É apenas no caminhão que está disponível de você poder transportar toras curtas. A não ser que você use o mod. Os mods já tem o implemento de toras curtas há muito tempo, tá? Só lembrando aí. E agora falando do Expedition, galera. Foi bem breve o que eles falaram. Basicamente, eles falaram que a fase, a temporada dele vai vir em setembro, tá? Então, acho que é por isso que o Snow, a DLC dele vai ser em outubro. Provavelmente pode ser isso, tá? Então, o conteúdo, a DLC do Expedition em setembro está prevista. E o Snow em outubro, ok? Foi bem breve o que eles falaram. Eles não falaram muitos detalhes. Falaram do Co-op, já do Expedition. Eu vou deixar o link do fórum aqui na descrição pra vocês darem uma lida certinha. Mas como eu falei, isso que eu tô fazendo já é um resumão. Não tem tantas informações sobre esse jogo. Eles meio que só quiseram responder bastante no fórum a questão desse novo jogo, né? O WorldCraft. Se ele seria um sucessor ou não do SnowRunner. E eles já responderam que não. E a DLC do Snow ficou pra outubro. Infelizmente, né? Poderia ter sido em setembro, mas vamos ter que aguardar mais um mês aí pra gente ver os conteúdos. Então é isso, galera. Eu queria saber o que vocês acham dessas informações. Se vocês acham que esse jogo promete ser um sucesso junto com o Snow. Com os dois caminhando junto. Eu acho que esse novo jogo promete ser muito bom. Eu acho que ele vai ter o mesmo sistema do Snow de ser por temporadas, por fases, com certeza. Isso eu tenho quase certeza mesmo. Porque isso deu certo, né? Vocês podem ver. O Snow, ele lança um ano de temporada. Vende muito. Ou a galera compra o ano, ou compra as fases separadas. Vai de cada um. O próprio Expedition, o Expedition, foi mal. O Expedition, ele tem também o sistema de temporadas igual o Snow tem. Então esse novo game aí com certeza vai ter esse mesmo mecanismo aí. E assim, galera. Eu tô bem animado. Eu queria saber a opinião de vocês. Beleza? Então se você assistiu até aqui. E se você for novo aqui. Se inscreva. Deixa o like. E comenta aí, galera. Beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima e falou!